A Palavra de Deus diz em Romanos 12, versículos 1 e 2 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui desejam viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quantos aqui desejam? Legal. Alguém não deseja? É unânime? Que bom, que bom. Mas, nossa, vocês são espertos, já estão falando que é bom, perfeito e agradável, como é que você não vai querer? Então, todo mundo quer a vontade de Deus, amém? Legal. Então, eu quero dividir esse versículo 2, nós não teremos tempo de trabalhar o versículo 1, então vamos direto no versículo 2, ok? Então, no versículo 2, eu quero dividir esse texto com você em três partes. E eu gosto muito, porque esse é um método que eu aprendi com meu pai espiritual, um americano chamado Mike Shea, onde chama método indutivo de estudo bíblico, onde você faz perguntas para o texto, onde você grifa e separa algumas palavras importantes da Bíblia, para você compreender de um contexto, para você compreender ele de uma outra forma, e você, então, enxergar ele de uma forma diferente. E é o que nós vamos fazer aqui com Romanos 12, 2. Então, eu quero destacar, eu quero deixar três partes para você do versículo 2. A primeira parte está aqui, ó. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Segunda parte, está aqui no meio, ó, pequenininho, três palavrinhas, para que experimenteis. E a terceira parte, está desse lado de cá, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ok? Então, vamos repetir quais são as três partes. Qual que é a primeira parte? Ok, segunda parte, ok, essa é a segunda parte, três palavrinhas. E a terceira parte? Legal. Por que eu destaquei essas três palavrinhas aqui? Porque essas três palavras são as mais importantes desse versículo. E passa desapercebido. Essas três palavras, elas servem de ponte. Elas ligam o começo do versículo ao final do versículo. E por causa dessas três palavrinhas, eu posso entender que eu só posso viver o final do versículo, se eu me posiciono no começo do versículo. Se eu me posiciono aqui, então eu posso experimentar aqui. Ou seja, se eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então eu preciso me posicionar contra os padrões desse mundo, e eu preciso passar por uma transformação de mente. Só vivendo isso, eu vou experimentar isso aqui. Então não adianta eu ficar olhando para cá, dizendo, eu quero viver a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus. Aqui é resultado. Se o foco da tua ação não estiver aqui, você não vai experimentar isso aqui. Deu para entender? Sim ou não? Sim? Então aqui é o resultado. A minha força tem que estar aqui. Porque se eu faço isso, eu experimento isso. Eu vou dar um outro exemplo para você, entre foco e resultado, ok? Vamos pegar aqui um resultado incomum de muitas pessoas. Quantos aqui querem emagrecer? Espera aí, pode abaixar a mão. Eu vou dar outra chance para você, porque depois não adianta chegar em casa e ficar se olhando no espelho, e lá assim, é, então vamos lá. Tá? Ergue a mão agora. Vamos lá. Quantos aqui querem emagrecer? Uns dois quilinhos. Vamos comigo? Aí eu estou precisando, gente. Então, um negócio aqui. Vamos? Quem quer emagrecer aí uns dois quilinhos, né? Sim? Legal. Então, o teu resultado é emagrecer, certo? Se o teu resultado é emagrecer, qual que tem que ser o foco da sua ação? O que você tem que fazer? Hã? É, porque não adianta ficar aqui, não adianta você ficar aqui dizendo, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Ô Senhor, eu vou, eu vou emagrecer. Adianta? Adianta você ficar assim, ó, segunda-feira eu começo. Hã? Adianta você falar assim, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sobre a minha vida. Emagrece agora. Senhor, eu ordeno que saia toda gordura agora. Estria, você está repreendida. Celulite bate em retirada. Você vai emagrecer assim? Nunca. Se você quer emagrecer, qual que tem que ser a sua ação? Hã? Fecha a boca, crente. Crente não bebe, mas come, né? Eita, nós. O que mais? Além de fechar a boca? Uma atividade física, gente, a gente vai na padaria, na esquina de trás, vai de carro, que eu estou com uma preguiça, eu vou de carro, não vai, faz uma caminhada. Né? Pega, você para uma caminhadinha, né? Uma atividade física, né? Diminui um pouco o carboidrato. Né? Dá um chute na Coca-Cola. Eita! Aí pegou, hein? Aí pegou, hein? Hum... Olha aí. Então, se você regular a sua alimentação, se você fizer uma atividade física, o que você vai experimentar? Um corpinho fitness. Se você faz isso, você experimenta isso. Deu para entender? Então, se você tem que se posicionar contra os padrões desse mundo, você tem que passar por uma transformação de mente, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senão, você não vai experimentar. Então, isso já ficou claro, amém? Vamos para o próximo passo? Estão comigo? Sim? Amém? Legal. Diga para mim aqui, antes da gente prosseguir. Quem aqui é casado? Legal. Dos casados, quantos são pais? Que bom. E quem aqui tem noivo? Quem está noivo? Eita, levantou a mão com vontade. Olha, cá, aqui, ó. Hein? Que isso? Casa quando? Casa quando? Próximo ano? Já tem data? A gosto de Deus? É, a gosto de Deus. Não, não enrola não, mano. Não enrola não, mano. Se não tiver data, nós já põem agora, não é, menino? Ela já estava querendo a data. Estou brincando. Que legal. Tem aqui namorados? Quem está namorando? Ou então, em algum tipo de relacionamento, tipo corte, amizade especial, namoro santo, amizade colorida, minha costela perdida. Tem um monte de nome, não tem problema. Qualquer um desses nomes de namoro aí. Quem está namorando? Se preparando para o casamento. Legal. Legal. Show de bola. E quem aqui está solteiro? Solteiros? Levanta a mão aí. Mas levanta bem alto a mão. Solteiro, normalmente, não levanta. Olha para cima, assim, olha para cima e fala, Jesus, olha para mim. Amém. Né? Olha para mim. Beleza. Muito bom. Então, agora, eu quero que você entenda, tanto você que é casado, você que é pai, você que é jovem, solteiro, adolescente, namorado, noivo. Eu quero que você entenda o que você quer viver. Porque todos nós dissemos, eu quero fazer, eu quero viver a vontade de Deus. Romanos 12,2 diz que a vontade de Deus tem três características. Quais são as três características? Boa, agradável e perfeita. Mas, Romanos 12,2 não traz a definição da vontade de Deus. Está dizendo que a vontade de Deus é algo bom. Está dizendo que a vontade de Deus é algo perfeito. Está dizendo que a vontade de Deus é algo agradável. Mas o que é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus para a sua vida? Porque se a gente quer viver a vontade de Deus, nós temos que saber o que é a vontade de Deus. Sim ou não? Como é que eu vou viver a vontade de Deus se eu não sei o que é? Aí a gente fica assim, eu vou fazer a vontade de Deus. Não sei o que é, mas eu vou viver um dia. É importante descobrir, amém? Vocês estão comigo? Amém? Legal. A gente está nesse bate-papo aqui. É desse jeito mesmo, viu, irmão? A gente vai até o final assim. Então, vamos batendo um papo, vamos trocando ideia. Eu pergunto e vocês respondem. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, então. Nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus. Vamos descobrir agora? Então, vamos. Avança aí na sua Bíblia e vai para 1ª de Tessalonicenses 4, 3. 1ª de Tessalonicenses 4, 3 é o texto que nos mostra a definição da vontade de Deus. 1ª de Tessalonicenses 4, 3. Encontrou aí? Sim, né? Já deu aquela lidinha já, né? Já bateu o olho para saber o que é. Já leu, né? Já viu. 1ª de Tessalonicenses 4, 3. A palavra de Deus diz, pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para você é uma vida em santidade. Deus te projetou para uma vida em santidade. Deus te criou para uma vida em santidade. Deus não te fez para o pecado. Deus não te fez para a imundícia. Deus não te fez para a sujeira. Deus te fez para você ser santo como Ele é santo. Deus te criou para viver em santidade. E a palavra dEle diz que a vontade dEle para você é que você viva em santidade. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se posicionar em santidade. Porque é desse jeito que você vai prosseguir vivendo na vontade de Deus. Santo como Ele é santo. Deus te fez para isso. Assim como Ele criou um peixe para a água. Deus te criou para a santidade. O teu habitat natural é a santidade de Deus. Pega um peixe e tira ele da água. O que que acontece? O que? E você é longe da santidade de Deus? Porque é o salário do pecado? Mas o texto continua. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais do quê? Da prostituição. Ah, pastor, mas isso eu já faço. Porque você acha que eu vou praticar prostituição? Você acha que eu vou lá na rua vender meu corpinho? Nunca que eu vou me prostituir. Nunca vou me prostituir. A grande questão, meus irmãos, é que essa palavra do português, prostituição, ela é uma palavra muito distante do nosso contexto. Ela é uma palavra muito longe da nossa realidade. Prostituição é aquela coisa das ruas, aquela coisa do submundo. A prostituição é aquela coisa lá daquelas mulheres que ficam lá nas ruas e vende o corpo. Então, quando fala que não é para a gente praticar a prostituição, é, realmente, eu não pratico. Porém, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. Então, Novo Testamento em grego. Tessalonicenses está no Novo Testamento. Portanto, existe uma palavra no original que foi traduzida para o português, para prostituição. Qual é essa palavra do original? Porneia. Porneia é a palavra grega para prostituição. Porém, talvez você tenha uma Bíblia numa versão mais atualizada. Os jovens gostam mais um pouco, né? De uma versão mais atualizada. Você tem aí uma Bíblia com uma versão mais atual um pouquinho? Quem tem aí? Tem ou não tem? Tem? Possivelmente a sua Bíblia não esteja prostituição. Porneia, ela tem um sinônimo muito mais amplo quando traduzido para imoralidade sexual. Prostituição é aquela coisa das ruas, porém, imoralidade sexual, peraí, já está dentro da nossa casa. Imoralidade sexual, opa, já está nos computadores. Imoralidade sexual já está na palma da mão. Imoralidade sexual já está nos grupos de WhatsApp. Portanto, quando porneia é traduzido para imoralidade sexual, então a coisa toma outra amplitude. E aí nós podemos voltar para o texto, aonde diz, Porneia também deriva a pornografia. Porno. Portanto, a vontade de Deus é uma vida em santidade, que você se separe de toda imoralidade sexual. Mas a vontade de Deus, uma vida em santidade, uma vida em santidade não é apenas a vontade de Deus para você, também é um chamado de Deus para você. Olha aí no versículo 7, desce para o versículo 7 aí para você ver. Olha para que Deus não te chamou no versículo 7. Deus não te chamou para quê? Para? Impureza, para imundícia, mas você foi chamado para quê? Santificação é um chamado de Deus para você. Deus te chamou para você viver em santidade. Nós poderíamos ir para 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz, Assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque aí está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e nos chama para sermos santos. Deus nos vê como santos. Deus não te vê como pecador, Deus te vê como santo, porque Ele te projetou para você ser santo. Agora, você pode estar perguntando, espera aí, pastor, mas, pô, santo é só Jesus, mano. Porque a gente está aqui na igreja, pá, estou no culto, está legal, entendeu? Pá, estou aí. Mas é o seguinte, tem umas paradas lá na minha vida que não está legal não, mano. Pô, eu estou aqui, canto e tal, venho, ouço a palavra, estou com a galera aqui e tal, mas, ó, eu vejo umas coisas lá no meu quarto aí que não, mano. No meu casamento, tem umas paradas rolando aí que minha esposa não sabe, tem umas coisas que eu ando fazendo aí que não está rolando, que, ih, mano, estou escondendo umas paradas dos meus pais e eu estou aqui e tal. Então, esse negócio de santidade aí, não, 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 cara, não dá certo não. E outra, nesse mundão que a gente está aí, como é que vai ser santo hoje, cara? Está doido hoje lá na escola, na faculdade, no trabalho, dá para ser santo não, meu irmão. Hoje em dia não dá. É porque talvez a tua ideia de santidade esteja baseada numa velha aliança. Talvez a tua ideia de santidade esteja baseada num legalismo. Talvez a tua ideia de santidade esteja baseada num impor de regras, num conjunto de regras a ser seguido. E santidade não tem nada a ver com isso. Quando fala, vai falar de santidade. Puxa, santidade, pastor, se você me anda no grupo, tá, o que eu não vou poder fazer mais? Me fala, qual vai ser a nova regrinha da igreja que vai me proibir de fazer alguma coisa? E nós pensamos que santidade são regras a serem impostas. Não. Nós precisamos entender uma coisa. Nós vivemos numa nova aliança em Jesus. E talvez você entrou aqui essa noite e você tenha pecados na sua vida. Você falhou, você errou, você falou que não devia ter falado e não tratou ainda. Talvez você julgou alguém e não foi lá pedir perdão. E talvez você tenha coisas acumuladas na sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. aqui dentro não existe ninguém ouça bem aqui dentro não existe ninguém digno de dizer eu não tenho pecados. Ninguém. Nem quem está com o microfone na mão. Nem quem está sentado aqui na frente. Nem quem está sentado no fundo. Nem quem está lá em cima. Ninguém é digno de dizer eu não tenho pecados. Romanos 3, 23 diz pois todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. primeira de João 1, 8 diz que se alguém disser que não tem pecado já pecou já se fez mentiroso. João 8 a mulher foi peguiato de adultério trouxeram para Jesus Jesus disse aquele que não tem pecados alguém atirou? Ninguém. Nem Jesus atirou. Porque do grupinho ele era o único que poderia ter atirado. Ele não tinha. Mas mesmo podendo não atirou. Por quê? Porque nós servimos a um Deus de amor e de misericórdia. Portanto talvez você ache que santidade é uma coisa muito distante a se viver. Porque você fica pensando que santidade é você se tornar impecável. Então deixa eu te dizer que santidade não é nunca se sujar. Santidade é sempre se lavar. Santo não é aquele que nunca se suja. Santo é aquele que sempre se lava. porque nós não vivemos em meio a santarrões. Olha aqui que eu nunca peco. Ninguém 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 pode dizer isso. Ninguém. Eu posso dizer não vivo debaixo da prática do pecado. Não vivo debaixo do julgo do pecado. Mas isso não me torna um impecável. Eu não sou impecável mas sou livre. Não vivo debaixo do julgo do pecado. o pecado não me domina. Consegue entender? Então se santidade é sempre se lavar peraí então é possível. Há um rio Apocalipse 22 1 diz e mostrou-me um rio puro de água da vida claro como um cristal que procedia do trono de Deus e do cordeiro há um rio fluindo todos os dias para você. Há um rio fluindo do trono que lava as suas vestes todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada domingo de manhã. Amém? Não, mano. Que domingo de manhã. Olha aí fica esperto. Não renova domingo de manhã não, irmão. Quando que renova? Todo dia as misericórdias se renovam para você todos os dias. Provérbios diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Portanto, se eu estou aqui na minha vida e eu falhei e eu errei e eu estou aqui e eu falei do irmão estou aqui falando qual que é teu nome? Maurício e o seu é? Maurício e Mateus dupla sertaneja Maurício e Mateus e eu estou aqui e falei assim Maurício você viu o Mateus? Que isso, cara? Não acredito o que ele fez. Cara, o cara foi falar com ele e ele virou as costas e tal, tal, tal e mano não acredito, e outra ele não fez isso só com ele não, cara ele faz isso ou ele chega às vezes nem cumprimenta não acredito e outra Maurício e aquele cabelo dele? Oh, mano aquele cabelo dele, cara nada a ver aí passou aí eu depois que você fala aí você ah, meu Deus o que eu fiz, cara? aí eu venho Senhor me perdoa porque eu falei do Mateus para o Maurício estou arrependido em nome de Jesus amém amém tem mais alguma coisa para fazer? não repeti mas tem mais alguma coisa para fazer? o que? tenho que pedir perdão para o Maurício Maurício me perdoa cara porque eu falei do Mateus para você eu falei demais eu expus o meu irmão para você eu deveria ter ido nele falar com ele me perdoa cara eu preciso frear minha língua eu preciso melhorar nessa área essa é uma área eu não sei se é a tua área de dificuldade mas é a minha talvez você tenha outra mas essa é a minha e eu preciso e eu estou falando para você porque eu quero que você me ajude eu preciso melhorar cara você me ajuda me ajuda o cara me perdoa amém me perdoa mano obrigado tá bom por aqui? ou tem mais alguma coisa para fazer? tem mais? pedir perdão para quem? ô Mateus precioso querido amado Mateus preciso falar com você cara eu falei contigo mano eu falei mal de você para o Maurício eu já falei com o Maurício pedir perdão para ele cara eu falei mal de você não deveria ter falado cara eu falei do seu cabelo cara mas é que na verdade eu queria ter cabelo cara me perdoa cara eu paro trato o meu pecado e sigo a minha vida em santidade aquele que confessa seu pecado e deixa alcança a misericórdia eu sigo a minha vida em santidade é sempre se lavar eu falhei eu errei eu paro e trato o pecado eu não continuo eu não vou acumulando eu não vou abrindo o quartinho da bagunça e jogando tudo lá para dentro e o tempo para o tempo quando casar sara não sara não irmão o tempo não apaga pecado não é igual o nome sujo no SPC que depois de 5 anos caduca não portanto santo é aquele que sempre se lava santo é aquele que sempre se lava portanto viver em santidade não é impossível não é tão difícil assim ser santo como ele é santo não é tão difícil assim porque não é ser impecável não é estar mergulhado submerso no rio todos os dias fala para mim as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para você há um rio fluindo todos os dias que lava suas vestes então me explica se todo dia as misericórdias se renovam e se tem um rio fluindo para você mergulhar e lavar suas vestes todo dia para que ficar sujo? não entendo para que ficar sujo? para que passar a semana inteira sujo? está disponível está disponível quem toma banho todo dia? não precisa levantar a mão não vou induzir você ao pecado mas nós precisamos tomar banho todo dia amém? é importante então nas águas de Deus é a mesma coisa você passa um dois três dias já começa a ficar meio é importante mergulha todo dia está disponível você não tem que pagar nada também não é de graça mas você não tem que pagar porque o preço já foi pago hoje nós só temos isso porque Jesus se entregou na cruz por mim e por você levou sobre si todos os nossos pecados e hoje nós temos a oportunidade de reconciliação com o Pai todo dia então me fala para que ficar sujo? para que continuar guardando isso? para que continuar escondendo isso? para que continuar não procurando o irmão que tem que procurar procura, cara até quando vai arrastar isso? porque não sentar senta com o Pai e fala Pai, olha eu errei, cara mãe, me perdoa eu não tenho sido um filho bom meu Pai não é evangélico é, talvez seja por causa disso que ele não é ainda porque as suas falhas você não reconhece para ele você não pede perdão e você não vai e não está entendendo? não é difícil irmãos não é impossível porque é sempre se lavar portanto uma vida em santidade que é sempre se lavar é um chamado de Deus é a vontade de Deus que é boa uma vida em santidade que é sempre se lavar é a vontade de Deus que é perfeita uma vida em santidade que é sempre se lavar é a vontade de Deus que é agradável é agradável uma vida em santidade é agradável mas nós só vamos viver tudo isso se a gente se posicionar aqui, lembra? contra os padrões desse mundo não temos muito tempo para entrar aqui eu quero focar aqui transformação de mente faz assim comigo, Romanos 12 faz comigo assim, todo mundo, Romanos 12 transformação de mente vamos lá gente, todo mundo Romanos 12 transformação de mente eu preciso passar por uma transformação de mente a palavra no grego é metanoia você já deve ter ouvido falar dessa palavra metanoia é a palavra no grego original, transformação de mente tem a ver com mudança de atitude não só mentalidade, atitude metanoia tem a ver com arrependimento com mudança, 180 graus se eu não passar por uma transformação de mente eu não vou experimentar tudo o que nós falamos até agora porque se eu penso como o mundo pensa eu vou agir como o mundo age e as coisas de Deus vão ser loucura se você tiver aqui com o pensamento do mundo você vai ouvir meu testemunho e vai falar assim ô mano, peraí beijo só no altar você é louco não para Ney não existe isso o que? casar virgem? não, não, não hoje em dia não tem mais isso não está na moda casar virgem está louco não, Ney não fica colocando muita coisa não nos relacionamentos deixa, deixa hoje em dia se um homem escolheu uma mulher já está bom pelo menos escolheu uma mulher está legal pô, não fica colocando coisa no meio aí pô cara Ney, para com esse negócio de virgindade de santidade aí você está totalmente fora exatamente eu estou totalmente fora porque nós vivemos nesse mundo nós estamos nesse mundo mas esse mundo não está em nós se você não passar por uma transformação de mente você não consegue compreender as coisas do reino porque você acha loucura por isso que para viver a vontade de Deus você tem que passar por uma transformação de mente você precisa entender as coisas do reino para você viver a cultura do reino hoje em dia essa palavra está bem batida cultura do reino cultura do reino talvez você tenha ouvido falar bastante de uma cultura do reino é a cultura do céu é a cultura de Jesus é aquela banda lá o Jesus Country é a cultura de Jesus as músicas são boas mas a cultura de Jesus é melhor ainda é fazer o que ele faz é viver o que ele vive é ser o que ele é e eu só vou experimentar isso se eu passar por uma transformação de mente então faz assim comigo de novo Romanos 12 transformação de mente legal depois que eu passo por uma transformação de mente eu preciso entender nem porque jovens não vivem em santidade hoje porque eles não entendem sobre santidade nem porque pessoas não vivem em santidade porque não entendem acha que santidade é um conjunto de regras mas a primeira coisa eu preciso entender que a santidade é a vontade de Deus que a santidade é um chamar de Deus que a santidade é sempre se lavar e principalmente que a santidade não é uma obrigação não é Deus nunca obrigou nenhum ser humano a viver em santidade por isso ele não te obriga também e se Deus não te obriga eu não posso obrigar por isso que eu sou totalmente contra esses modelos de namoro que as igrejas tentam implantar com que proíbem os jovens de beijar na boca não funciona já fui em todas elas não funciona não funciona eu entendo a motivação dos líderes eles querem que os seus jovens vivam em santidade só que não adianta você implantar uma regra uma lei se não trabalhar o entendimento esses jovens precisam entender para eles poderem decidir no seu coração porque a santidade não é uma obrigação a santidade é uma decisão fala comigo a santidade não é uma obrigação a santidade é uma decisão e bate no peito agora comigo fala a decisão é aqui vira para o meu lado e fala a decisão é aqui mano a decisão é no coração só que como que eu vou decidir no meu coração algo que eu não entendo então vamos fazer juntos Romanos 12 Daniel 1 Daniel capítulo 1 versículo 8 a palavra diz e Daniel decidiu em seu coração não se contaminar a decisão é no coração então Romanos 12 eu entendo e Daniel 1 eu decido no meu coração então faz assim comigo todo mundo de novo Romanos 12 Daniel 1 primeiro eu entendo vamos lá gente primeiro eu entendo depois eu decido ó você sabe que isso isso é uma técnica de aprendizado gente não é brincadeira não isso grava isso memoriza então vamos junto comigo tá não é nova era não pra ficar tranquilo Romanos 12 Daniel 1 primeiro eu entendo depois eu decido transformação de mente decisão no coração Romanos 12 Daniel 1 primeiro eu entendo depois eu decido transformação de mente decisão no coração a gente podia até fazer um toque aqui na presbiteriana e aí mano é nóis não é assim não viu irmão peraí aqui ó esse é um processo eu entendo e eu decido amém? ok qual é qual é a regra geral que todas as igrejas implantam que não pode ter num namoro cristão? todas as igrejas cristãs existe uma regra geral o que não pode acontecer num namoro cristão? hã? como? por que que tem algumas pessoas assim ó sexo cadê o pastor? sexo teve irmão no fundo que fez assim ó sexo ai meu Deus repita assim comigo igreja sexo não mais forte sexo mais forte sexo que maravilha gente eita coisa de Deus hã? hã? Deus curte muito sexo hã? 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 Deus gosta muito de sexo mano calma gente não precisa ficar porque quando fala de sexo o negócio fica assim ó hã? não fala cuidado o que você está falando não fala estamos na casa do sexo está amarrado em nome de Jesus estamos na casa do Senhor exatamente porque estamos na casa dele falamos de santa ceia falamos de bíblia falamos de batismo falamos de adoração falamos de intercessão falamos de comunhão por que não falamos de sexo? por que na hora de falar de sexo damos autoria para outro? não, não vamos falar disso porque não é coisa de Deus como não é coisa de Deus? hã? não, não, não não estou falando daquela imoralidade que você vê na pornografia não aquilo lá é a deturpação de algo puro que Deus criou eu estou falando de um sexo santo sagrado sublime Deus criou e por ele ter criado ele se alegra ele não iria criar algo que ele não gostasse o próprio Deus criou e o próprio Deus se alega e a palavra diz que tudo que ele fez é bom o diabo lá tem poder para criar coisa boa dessa? tem nada tem nada ele deturpa o que é puro só que durante anos na igreja passamos sem falar sobre isso parece que é coisa de fora parece e nós damos autoria para outro parece que damos autoria para outro e não e muitas vezes não falamos sobre isso porque isso é um tabu e meu Deus não fala opa, cuidado peraí gente não vos conformeis com esse mundo não estamos falando de uma coisa imoral não estamos falando de uma coisa suja não, nada mas tudo bem fala disso no encontro de casais não precisamos falar sobre isso com jovens precisamos falar sobre isso com os adolescentes porque eles estão aprendendo na escola precisamos falar sobre isso com as crianças porque o governo está bombardeando os nossos filhos você está esperando o que? você está esperando o seu filho aprender que é sujo lá fora para depois você tentar implantar que é puro? conversa sobre sexo com o seu filho e mostra como é santo e como é puro não estamos falando de uma coisa que é pecado ouça bem aqui sexo não é pecado sexo não é pecado calma aí já tinha uns jovenzinhos ali assim aleluia calma calma sexo não é pecado quando feito na hora certa com a pessoa certa da maneira certa me ouça bem isso é tão sério que irmão não existe não existe deus não existe mitologia grega está por fora o nosso deus é o deus do sexo é o nosso pai que criou isso cara não existe outro deus tão poderoso não existe outro ser não existe ninguém capaz de criar algo tão poderoso que gere vida só o meu papai faz isso e nós podemos falar das coisas do papai porque estamos na casa dele amém amém é santo irmão é santo não estamos falando de nada profano Deus criou o sexo muito antes do pecado acontecer o sexo é exclusivo para o casamento ouçam jovens sexo é exclusivo para o casamento Gênesis 2 24 deixará o homem seu pai a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois serão uma só carne uma só carne vem depois de se unir com a mulher e depois de deixar a casa dos pais número 1 deixará o homem seu pai a sua mãe ouçam bem aqui jovens ouçam bem aqui número 2 vão se unir com a mulher número 3 os dois serão uma só carne mas o que que os jovens hoje em dia querem? quando se encontra querem logo ser uma carne então já vai para o número 3 beleza e depois tem que casar aí vai se unir com a mulher volta para a etapa 2 e aí? aí não tem onde morar volta para a casa dos pais vai apertar para 1 tudo ao contrário cara tudo ao contrário o sexo foi feito para o casamento e Deus ele é tão bom que quando ele cria o primeiro casal Deus faz questão de estabelecer um princípio para a humanidade pensa comigo que sentido tem Deus falar para Adão e Eva deixará o homem seu pai e sua mãe acho que Adão e Eva é isso aí filha é desse jeito prega mesmo acho que Adão e Eva quando ouviu Deus falar assim imagina Deus falando para Adão e Eva acabou de formar a mulher acabou de formar o casal e Deus falou agora deixará o homem seu pai e sua mãe acho que Adão olhou e falou assim eu não entendi essa parte do pai e da mãe aí senhor o que é pai e mãe eles não tinham pai e mãe Deus não estava nem aí para Adão e Eva Deus estava preocupado em opa peraí já que eu formei o primeiro casal deixa eu estabelecer um princípio para a humanidade de como se forma uma família então o homem deixa a casa do seu pai se une com a mulher nós não vivemos numa tribo indígena talvez tribo indígena o casamento é feito assim os dois mordem junto uma coxa de frango mordeu está casado é a lei da tribo legal casaram nós temos leis aqui que tem que ir no cartório se não papel diante de Deus e de uma autoridade vem casamento após o casamento os dois se tornam uma só carne o sexo é aliança de sangue cada vez que o casal casado pratica a relação sexual eles estão renovando a aliança entre eles e eles estão dentro dos preceitos de Deus estão renovando a aliança deles com Deus por isso é que é forte por isso que gera vida e por isso que é exclusivo para o casamento onde estão os casais casados levanta a mão comigo fica com a mão levantada que eu tenho uma palavra para você os casais casados que não praticam sexo estão tão em pecado quanto os jovens que praticam no namoro eu vou falar de novo os casais casados que não praticam sexo estão tão em pecado quanto os jovens que praticam no namoro então o homem casado vira para tua esposa e fala meu amor não me deixa pecar mais não vai 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 mano vai 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 amor não me deixa pecar mais não aproveita varão vai vai meu amor eu quero viver em santidade todo dia vai 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 mano olha só Deus se alegra tanto com a relação sexual e isso é tão importante para o casamento que só existe uma possibilidade do casal se abster da relação sexual coríntios diz que só existe uma possibilidade do casal não praticar sexo um se estiverem se estiverem de comum acordo dois para se dedicar ao jejum e a oração três que seja por um curto período de tempo tipo umas oito horas tô brincando oito horas é nada ver esquece o casal pode se abster do sexo para se dedicar ao jejum e a oração se estiverem em comum acordo por um curto período de tempo porque não é bom que o homem esteja só não é bom que o homem esteja só então atenção mulheres casadas levanta a mão comigo agora eu tenho uma palavra para vocês tá olha só fica a mão levantada aí você mulher é isso fica aí é nós não que eu seja mulher só tô dando exemplo mas é o seguinte quando você estiver brava com seu marido isso não é difícil acontecer tá quando você estiver muito nervosa com ele porque ele deixou a toalha molhada em cima da cama quando você estiver brava com seu marido porque ele deixou ele entrou com aquela chuteira cheia daquelas borrachinhas da grama sintética na sala e sujou tudo quando você estiver brava com seu marido que ele deixou aquela cueca suja com freada de bicicleta lá no banheiro e você fala não acredito quando ele esqueceu de levar o lixo você estiver muito brava com ele por favor não tira o sexo dele esse não é um bom castigo não é sábio isso isso não é a postura de uma mulher sábio que quer edificar a sua casa não faz isso dá outro castigo pra ele bota pra lavar louça todo dia fala eu tô com raiva de você porque você me deixou irritar vai lavar louça todo dia todo dia vai lavar louça agora manda estender roupa você quer ver me vê uma raiva interior quando eu tô estendendo roupa não sei porquê estender roupa que negócio de tirar daqui e colocar ali me vê um negócio porque nunca cabe nunca cabe no negócio e as vezes eu tô em casa lá minha esposa nem eu tô me maquiando dá pra você estender a roupa pra mim aí eu engulo lógico amor com certeza manda teu marido estender roupa todo dia mas não é um bom castigo você se abster do sexo a não ser que seja por um comum acordo é o que a palavra de Deus nos ensina sabe por que os casais casados cristãos a maioria deles não vivem uma vida saudável feliz e ativa sexualmente falando porque primeiro não há diálogo não há diálogo muitas vezes não conversam sobre sexo na verdade muitas vezes não conversam sobre quase nada não há um tempo de diálogo não há um tempo que vocês separam pra conversar e pra conversar sobre sexo não, não, não vou conversar sobre sexo irmão vamos sentar e vamos conversar qual o problema? vamos falar você imagina se a mulher compartilhar com o seu marido o que ela gosta e o que ela não gosta o marido compartilhar com a esposa o que gosta e o que não gosta cara vai um facilitar a vida do outro pra vocês viverem felizes diálogo uma coisa que o livrinho já ficou por cima aqui vale tudo entre quatro paredes uma coisa que ele proporciona é isso casais tem compartilhado comigo assim olha nós começamos a dialogar sobre sexo e foi muito legal poxa olha nós sentamos nós conversamos vieram dúvidas poxa nós fomos pesquisar o que pessoas estão falando sobre isso e depois sabe o que nós fizemos? fomos conversar com os nossos pastores o que a nossa igreja entende sobre isso legal senta bate papo porque pô não estamos falando de algo puro cara de algo santo papai que criou então é muito legal homens casados se você quiser levar o vale tudo entre quatro paredes leva que é uma boa semeadura eu garanto você vai colher cem vezes mais aleluias estou brincando segundo motivo que casais casados não desfrutam de uma vida sexual saudável feliz e ativa porque não priorizam quando o assunto é sexo eles dão o resto o que sobra olha o que acontece acorda cinco e meia da manhã para ir trabalhar transporte público aquele negócio vai trabalhar chega sete no trabalho e aí chega no trabalho trabalha trabalha correria vai para cima para baixo vem reunião e vem hora de almoço 15 minutos de almoço porque tem que voltar e vem sai seis horas do trabalho vem pega trânsito engarrafado tudo engarrafado parado marginal engarrafado tudo engarrafado trânsito vem mas esse dia tem reunião esse dia tem célula tem grupos pequenos esse dia tem reunião do coral reunião do louvor e aí vem para reunião e aí a esposa vem direto de casa traz os filhos o que que acontece ficam ali batendo aquele papo aquela comunhão com os irmãos os filhos correndo pela igreja vem lá para baixo correu lá para fora e volta e aí o que que acontece chega em casa dez e meia da noite dez e meia da noite meus irmãos o filho tudo suado tudo pingando assim você vai fazer o que vai dar banho dar banho nas crianças dar banho em um dar banho em outro e aí vai dormir quando bota para dormir estou com fome não vai dormir estou com fome pega a mamã dele então dorme menino agora você vai dormir vai dormir agora aí onze e meia da noite ele vai tomar um banho depois a esposa vai tomar um banho os dois deitam na cama e vai rolar o que irmão? nada qual é o tempo em que vocês como casais priorizam um tempo juntos? que vocês conversam que vocês saem juntos qual a noite que vocês separam para não fazer nada? para vocês estarem ali de repente com os filhos? para sentar na sala? desligar a televisão? desliga o whatsapp? fica offline? ai meu Deus estou offline é o meu? é o meu? fiquem juntos a internet ela tem um poder extraordinário a internet tem o poder de aproximar pessoas que estão longe e distanciar pessoas que estão perto é muito bom nos aproximar de quem está longe a internet facilita mas ela também distancia quem está perto podemos ter um tempo juntos podemos ter um tempo juntos isso é relacionamento em santidade essa questão de viver puro no altar de viver puro no casamento e jovens deixa eu falar algo com vocês onde estão os solteiros agora? chegou a ver de vocês mulher, homem já levantou a mão homem solteiros levanta a mão aí isso levanta a mão aí solteiros cadê os solteiros aí? ok deixa eu te dizer uma coisa ouça bem eu vou até chegar mais pertinho aqui ouça bem ouçam Deus olha pra mim aqui Deus não está nem aí pra sua virgindade vou repetir Deus não está nem aí pra sua virgindade cara Deus não está nem aí pra sua virgindade ele está muito mais interessado na sua pureza porque virgindade guarda apenas um membro pureza guarda o corpo todo muitos jovens querem chegar virgens ao casamento mas não chegam puros e entre virgindade e pureza há um oceano de distância se vamos falar de virgindade então vamos separar 70% do jovem cristão porque 70% do jovem cristão não são mais virgens vamos falar só com 30% e se vamos falar de virgindade então os casais casados também não porque casado não é virgem não pode ser então vamos falar só com 30% mas não se vamos falar de pureza epa peraí porque aí o que Deus pode fazer é nem eu não sou mais virgem nem eu já errei eu já zoei eu já caí eu já tive experiências eu já não sou mais virgem ok servimos a um Deus que perdoa pecados servimos a um Deus que restaura servimos a um Deus de um novo recomeço e Deus te quer puro no altar Deus quer você puro no altar ainda dá nem eu sou virgem glória a Deus mas não guardo o membro só não guardo o corpo todo se vamos falar de pureza no casamento vamos falar de fidelidade no casamento não é só fidelidade de genitais eu não traio minha esposa porque eu não me deito com outra mulher ok e como que está lá no trabalho as conversinhas e o flerte aquela coisa aquela coisa que vem massageando o ego o que você gosta como é que fica e as suas conversas no whatsapp fidelidade de olhos fidelidade de mente fidelidade no coração não é só de genitais não é só de um órgão os fariseus faziam isso e muitas vezes nós somos como fariseus fariseus apontaram para Jesus aqui Jesus foi pego em ato de adultério e agora o que que faz Jesus falou o que? peraí enquanto você está falando que ela tem que se deitar para cometer adultério eu vim aqui anunciar o evangelho do reino e no evangelho do reino o nível é mais alto fariseu aqui no evangelho do reino eu estou dizendo que se olhar e desejar com seu coração já adulterou então sai desse nível raso e vem para cá porque no evangelho do reino o nível é mais alto é pureza é fidelidade do corpo todo jovens pureza no namoro não é só a virgindade de guardar um membro só não porque o que nós mais encontramos hoje nas igrejas são jovens que falam faz de tudo no namoro rola de tudo no namoro vão para todas as vias possíveis só não marcam o gol para poder falar o que? a pastorela ainda é virgem não, não é não pode fazer o exame fariseu Deus está muito mais interessado na sua pureza como está a sua mente eu não faço nada com a minha namorada mas quando chega lá na sua casa você faz o que? faz com a mulher do computador por quê? porque ficou lá se estimulando com a namorada depois não tem coragem de fazer com ela porque vai dar ruim na igreja mas com a mulher do computador você vai fazer é virgem mas é puro? eleva o nível o evangelho do reino o nível é mais alto sai do farisaísmo sai da velha aliança vem para a nova aliança aqui o nível é mais alto está me entendendo? é possível viver um relacionamento santo Jesus amado eu posso ir mais 5 minutos? sim? quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30 pastor, agora? agora eu fiquei tranquilo não estou brincando eu estou encerrando é possível viver isso dentro da nossa casa portanto como que pode começar isso na minha vida? separa um tempo com a sua esposa jovem separa um tempo com seus pais orem juntos há quanto tempo você não ora com a sua esposa? não, sim você tem a sua devocional ela tem a devocional dela legal mas e vocês dois juntos? vocês orando um com o outro e um pelo outro meu o marido vai sair para trabalhar esposa ora com teu marido posso orar por você meu amor? vem cá pega na mão dele e fala senhor eu abençoo a vida do meu marido senhor eu envio meu marido para o trabalho que ele seja uma benção nesse dia que ele cumpra tudo que ele tem que fazer hoje que ele traga a provisão para essa casa senhor livra ele de todo mal vai meu marido que eu vou estar orando por você aqui se você for trabalhar também então o marido ora pela sua esposa orem juntos cheguem em casa vão orar busquem um pouco a Deus juntos leiam a palavra juntos tirem o tempo conversando é importante em casa desde que as crianças são pequenas eu tenho uma regra lá 10 horas cama e eles não estudam de manhã estudam à tarde 10 horas cama não tem conversa papai eu não estou com sono então deita fecha o olho que o sono vem mas nem você vai dormir às 10 eu? eu não eu durmo 10 e 40 11 horas 11 e meia meia noite às vezes mas deu 10 horas meu brother ó é 3 fi um outro bola videogame 10 horas paz e aí então depois que a gente coloca os meninos para dormir pô cara a gente senta no sofá vai tomar um leite quente junto entendeu? aí a gente pega um livro a gente gosta de ler livro assim ela lendo um eu leio o outro daí a gente lê às vezes vai ler livro sobre casamento aí ela está lendo um livro sobre casamento aqui daí de repente vai falar amor você tem que ler esse livro aqui como assim? não tem coisa que você tem que ler como assim? não estou entendendo não e a gente compartilha as coisas que estamos lendo às vezes bater papo contar como foi o dia a semana o que está pensando planejar coisas sonhar ah, fazer uma viagem vamos não sei combina o dia de você ficar com seus filhos quem tem filho? quem tem filho? qual é o dia que você tira para brincar com o seu filho? para fazer coisa que o seu filho quer fazer jogar bola ir para o videogame com ele vai jogar videogame você não sabe mas vai me ensina então filhão nossa, o seu filho vai amar te ensinar a jogar os joguinhos desce lá no prédio ou vai na casa do avô e põe ele na cacunda aqui sai correndo com ele brinca de guerrinha com a perna dele vai, vai, vai é isso que o filho quer cara o filho não quer um carro mais novo o filho não quer a melhor escola não adianta nada a gente fazer hora extra para colocar o nosso filho na melhor escola que tem se a gente é o último que vai buscar ele porque o teu filho quer correr com você é brincar com você e tudo isso é de graça de graça de graça é só você parar compra um jogo de tabuleiro você vai ver as crianças pirarem eu queria que meu filho saísse do videogame ué, propõe algo mais interativo para ele mais gostoso compra o jogo lá do dado que você vai andando nas casinhas lá lembra aquele jogo? ainda existe eu acho aquele jogo mas não vai usar esse no computador não joga do dado mesmo ludo lembra do ludo? quem jogou ludo? ludo da casinha tinha que entrar na casinha não acertava o número do dado ensina seu filho a jogar ludo imagina ele vai banco imobiliário lembra? eu comprei Ipanema não era? não tinha Ipanema? tinham outros? a paulista tinha paulista também cara entendeu? senta lá chama a família meu avô vamos jogar um jogo tabuleiro hoje aqui você pode fazer sabe o que? senta a família orem juntos ensina seus filhos a orar ensina seus filhos a buscar a Deus muitas vezes nós vemos mães de adolescentes que falam assim ah Ney o meu filho não quer ir para a igreja meu filho só vai para a igreja de domingo arrastado meu filho é teimoso igual o pai igual o pai teimoso não pai sabe por que que o seu filho só quer ir para a igreja de domingo? ele é um adolescente que não quer ir para a igreja de meio de semana porque ele aprendeu assim porque desde criança a gente traz os filhos para a igreja e coloca eles na salinha a tia da salinha lê a bíblia com eles a tia da salinha pinta a arca do Noé a tia da salinha ora com eles e eles passam segunda terça quarta quinta e sexta sem ter nenhum contato com a palavra de Deus eles passam a semana toda sem ter um tempo de oração com os pais e eles voltam no outro domingo e a tia da salinha pinta o gigante com a pedrada na testa a tia da salinha pinta a baleia do Jonas ora com o seu filho e ministra o seu filho e lê a bíblia com o seu filho e segunda terça quarta quinta e sexta não tem nenhum contato com a palavra de Deus em casa e quando ele fica adolescente você quer que ele vá para a igreja no meio de semana? ele aprendeu assim é injusto cobrar dele então como pais como estamos dedicando tempo para investir nos nossos filhos para preparar os nossos filhos para equipar os nossos filhos é importante é importante isso é um relacionamento santo com os nossos filhos com a nossa esposa com a nossa namorada com a nossa noiva enquanto solteiro com Deus com os nossos pais está me entendendo? pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação é boa, perfeita e agradável é isso que nós queremos é isso que nós desejamos quantos querem viver um relacionamento puro santo na sua casa? amém amém vamos ficar de pé vamos orar juntos? amém curva a tua cabeça se você está junto com a tua esposa dê as mãos para ela aí e você pode orar junto com a sua esposa Senhor, nós te agradecemos por essa noite Senhor nós te agradecemos pela tua palavra que é viva que é clara a tua palavra que nos ensina que nos direciona que nos exorta obrigado obrigado Deus porque o Senhor é um Deus de perto um Deus que nos ama um Pai que se relaciona conosco e o Senhor é um Deus que criou a família antes mesmo de estabelecer a igreja o Senhor estabeleceu a família tudo começou numa família e tudo vai terminar numa família quando nosso Senhor Jesus vem se encontrar com a sua noiva obrigado obrigado pelas famílias aqui Senhor da Presuteriana da Lapa eu peço fortalece as famílias fortalece os matrimônios restaura o amor restaura o respeito restaura o companheirismo restaura o Senhor amizade restaura o romantismo Senhor também oro Senhor pelos jovens Senhor que os jovens não venham trocar o seu chamado por prazeres momentâneos da carne que os jovens não venham abrir mão daquilo que o Senhor tem pra eles pra viver os prazeres desse mundo mas levanta aqui jovens posicionados que queiram viver em santidade jovens Senhor que vão aproveitar a sua juventude como a sua palavra diz em 1 Timóteo 4 12 não despreze a sua mocidade mas seja o exemplo para os fiéis na pureza levanta jovens aqui que são exemplos para os fiéis na pureza levanta essa geração que entende que decide por uma vida em santidade levanta pais aqui Senhor que vão investir tempo com seus filhos que vão dedicar tempo pra ensinar a palavra pros seus filhos que vão tirar tempo de qualidade com a sua família nesse tempo Senhor de tanta deturpação nesse tempo Senhor de tanta imoralidade promiscuidade de tanta perversidade Senhor nesse tempo de tantas teologias e até mesmo ideologias querendo destruir a família Senhor nós oramos para que o Senhor levante uma família forte casamentos sólidos aqui na presideriana da Lapa ajuda-nos Senhor a caminharmos ajuda-nos a nos posicionarmos contra os padrões desse mundo passarmos por uma transformação de mente para que possamos experimentar a sua boa a sua perfeita e a sua agradável vontade em nome de Jesus Amém 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 Amém